Fala galera, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e hoje trago pra vocês mais jogos baratos, porém agora na Steam. Tá rolando uma promoção aí e eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que valem a pena você comprar. E se caso você quer saber de outros jogos que não estão nessa lista, na descrição eu deixei pra vocês aí mais dois vídeos da GOG Sale e também da Epic Games que estão com suas promoções e tem jogos aí muito bons por um preço bem interessante. Depois passa lá e confere. Mas dito tudo isso aqui, sem mais enrolação, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e vamos aí conferir os jogos baratos de hoje. Começando o vídeo, galerinha, temos aqui o Crash Bandicoot na sua edição de trilogia que vem aí os três jogos remasterizados da franquia, saindo por R$ 75,00 pela metade do preço. A sua oferta vai até o dia 5 de setembro e ele registra aí o seu menor preço histórico. Lembrando aqui que esse game não fica mais barato que isso. Quando ele entra na promoção, ele não passa de R$ 75,00. Então, caso você queira comprar aí esse jogo, principalmente aí por lembrar a nostalgia de Crash da era do PlayStation 2, pode comprar sem dúvidas que mais barato que isso ele não vai ficar. Seguindo a lista, temos o The Darkness 2, mais um excelente jogo de tiro em primeira pessoa, tem elementos aí de terror. Se você curte jogos que mistura esses dois mundos, com certeza precisa conhecer aí o The Darkness 2. Ele tá saindo por R$ 8,99, com 80% de desconto, não é o seu menor preço histórico, ele já chegou a custar R$ 6,00 aqui na Steam, porém, pelo que o jogo entrega, eu acredito que sim, vale a pena comprar. Lembrando aí que não vai esperando um jogo com gráficos ultra-mega realistas, até porque é um joguinho mais antigo, mas mesmo assim, vale muito a pena aproveitar. Principalmente se você tem um PC mais fraquinho, esse jogo roda de boas aí na maioria dos PCs fraco. Dying Light 2, esse jogo também que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu curto bastante games de mundo aberto, repleto aí de zumbi, e também tem o modo multiplayer que deixa o jogo sensacional. Ele tá saindo aí por R$ 149,40, com 40% de desconto, a oferta vai até o dia 6 de setembro, e ele registra aí o seu menor preço histórico. E agora temos um jogo bem interessante, que foi lançado no final do ano passado, é o GTFO, que é um game de tiro, em modo cooperativo aí, com elementos de terror. O jogo tá saindo por R$ 56,24, com 25% de desconto. Eu joguei esse game aí, e eu gostei bastante, e se você gosta de jogos, principalmente de terror em modo cooperativo, precisa conhecer esse game, é muito interessante. Seguindo a lista da galerinha, temos ele, The Order Awards, um bom jogo de RPG em mundo aberto, com muita exploração. Ele tá saindo por R$ 82,46, com 67% de desconto, na sua edição base, e sem dúvidas é mais um bom jogo, que eu super indico a vocês comprarem. Seguindo a lista, temos o Sekiro, na edição do jogo do ano, saindo por R$ 99,95, pela metade do preço. E se você gosta de um bom Souls-like, com muito hack and slash, esse jogo vai te agradar, sem dúvidas é um excelente game. E uma das melhores franquias de jogos de corrida lançada pela Codemaster, temos o consagrado Dirt Rally. Ele foi lançado lá em 2015, é o joguinho mais antigo, mas mesmo assim, vale muito a pena comprar, porque é um ótimo jogo. Ele tá saindo por R$ 11,39, com 70% de desconto, e ele é compatível também com realidade virtual, o que deixa o jogo ainda mais insano. E ainda falando da franquia de Dirt, temos o Dirt Rally 2.0, esse aqui é um pouquinho mais novo, foi lançado em 2019 também pela Codemaster, e a EA, ele tá saindo por R$ 11,87, com 75% de desconto, isso aí na sua versão base, e se você quiser levar aí a versão mais completinha, que é a edição do jogo do ano, sai por R$ 21,24. Eu tenho a versão aqui normalzona, e sem dúvidas é muito boa, e vale muito a pena comprar. E seguindo a lista do Dirt ainda, temos o Dirt 4, lançado em 2017, é mais um ótimo jogo, saindo aí por R$ 11,39, com 70% de desconto. Temos o Dirt 5, lançado em 2020, o jogo tá saindo por R$ 32,99, com 70% de desconto, e sem dúvidas é um excelente jogo, e se você gosta de correr aí em diversos tipos de pistas, sem dúvidas vale muito a pena comprar Dirt 5. Need for Speed Rivals, mais um excelente jogo de corrida, saindo por R$ 14,75, com 75% de desconto. E agora também temos um game que eu particularmente gosto muito, é o consagrado Rise Song of Rome, e eu não sei por que esse game não tem tanto hype. Mesmo sendo um jogo lançado lá em 2014, possui gráficos que até hoje são sensacionais. Ele tá saindo por R$ 5,17, com 75% de desconto, e se você gosta de um bom hack and slash, com elementos aí de RPG, sem dúvidas esse jogo vai te agradar, eu curto bastante, principalmente pelo modo da história desse game, é sensacional, com certeza eu indico vocês aí comprarem. Seguindo aqui a lista temos o Spec Ops The Line, mais um bom jogo de tiro em terceira pessoa, ele tá saindo por R$ 8,99, com 80% de desconto, e mesmo sendo um joguinho antigo, lá de 2012, ainda assim para os dias atuais é um bom jogo e vale muito a pena comprar. E agora se você curte jogos de corrida ao estilo retro, principalmente em modo arcade, temos aí o Retrowave, ele tá saindo por R$ 3,24 pela metade do preço. E agora um game bom e barato, que você vai se divertir bastante, principalmente aí por descer a porrada em todos os outros motoqueiros, é o Road Redemption. Ele tá saindo por R$ 11,09, com 70% de desconto na versão base, ou também temos aqui a versão que vem mais completaça, com todas as DLCs, saindo por R$ 23,39, mas somente na versão base você já consegue se divertir bastante, e sem dúvidas é um jogo bem interessante para passar algumas horas. E também temos o Project Scars, mais um excelente jogo, saindo por R$ 11,39, com 70% de desconto, e esse aqui é um dos melhores games para você poder jogar em modo de realidade virtual, sem dúvidas é sensacional. E agora temos aí o Furry Unleashed, um excelente jogo de roguelike, com aquele ritmo acelerado em 2D, saindo aí por apenas R$ 11,39, com 70% de desconto. A oferta dele é um pouquinho mais curta, só vai até o dia 1º de setembro, e sem dúvidas é um bom jogo que vale muito a pena vocês conhecerem. Galerinha, se você gostou daquele jogo que eu mostrei para vocês anteriormente, de moto, que é o Road Redemption, você também vai gostar do Fallout 4. Esse aqui você controla diversos tipos de veículo, e o seu objetivo aí é destruir todo mundo que aparecer na sua frente. Esse jogo também é sensacional, tem vários modos aí de jogos, e está saindo por R$ 8,39, com 85% de desconto, e sem dúvidas é mais um bom jogo que vale muito a pena comprar, principalmente aí por ser muito divertido. E agora temos ele, Burnout Paradise, na versão remasterizada, lançada em 2018, ele está saindo num bom preço também, R$ 14,75, com 75% de desconto. E se você curte jogos de corrida, mas aí ao estilo arcade, ele é sensacional, e vale muito mesmo a pena comprar. Prototype 2, mais um excelente jogo, ele está saindo por R$ 19,99, com 75% de desconto, e se você gosta de jogos em mundo aberto, com muita ação e aventura, sem dúvidas esse jogo aqui vai te agradar, principalmente pelas mecânicas de combate, no decorrer aí da sua jogatina, você vai eliminando seus alvos e absorvendo os poderes dele. Sem dúvida esse jogo é muito bom, até mesmo aí para os dias atuais. Galerinha, também temos o Borderlands 2, eu trago para vocês aqui uma versão que eu vou falar para vocês, está muito barata, se você quiser comprar o jogo base somente aí, ele está saindo por R$ 11,24, com 75% de desconto, mas a versão que mais eu indico a vocês comprarem, é a edição do jogo do ano, que ele está saindo por R$ 19,99, um pouquinho a mais aí que a versão base, porém vem com todas as DLCs do jogo, e sem dúvidas é uma ótima escolha, principalmente se você é fã da franquia de Borderlands. Galera, e também coloquei aqui nessa lista um excelente jogo da franquia de Hitman, o consagradíssimo Hitman 2 Silent Assassin, mesmo sendo um jogo lá de 2002, ainda assim é um bom game, e vale muito a pena pela nostalgia, saindo por R$ 4,55, com 80% de desconto. Seguindo a lista também temos um jogo chamado Last Light, que foi lançado no ano passado, eu também não conheci esse jogo, e eu ouvi algumas gameplays dele, eu gostei bastante, ele é basicamente um jogo de terror psicológico, repleto de aventura, com aquela câmera de cima para baixo, e ele está saindo por R$ 21,69, com 30% de desconto, e ele tem até mesmo aí uma versão de demonstração, que você pode baixar antes mesmo aí de comprar, e jogar para ver se você gosta. Galerinha, também temos aí um consagradíssimo jogo, bem antigo, lançado em 2010, chamado Singularity, Ele tem muita ação e tiro em primeira pessoa, ambientados aí em um mundo futurista, repleto de zumbis. Ele está saindo por R$ 16,49, com 67% de desconto. Galerinha, para fechar aqui a lista, temos um game bem antigo, lançado lá em 2005, chamado Gun, que basicamente é um game de mundo aberto, ao estilo velho oeste. Parece até mesmo aí, que eles fizeram um Red Dead Redemption 2, com gráficos do GTA San Andreas. Mas, brincadeiras aqui à parte, é um ótimo jogo mesmo, ele está saindo por R$ 11,54, com 67% de desconto, e olha, é um jogo que é bem interessante, até mesmo aí para os dias atuais. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece o like, se inscreve no canal para não perder nada, e se caso você sentiu falta de algum jogo, eu vou deixar para vocês aqui na descrição, mais duas grandes promoções que está rolando, uma na GOG e a outra na Epic Games, com jogos bem baratos, que você pode aproveitar e comprar aí por um preço ok. Depois passa lá e confere. Então, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui! E aí